Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me consagro a vós, bom São José, como meu Pai espiritual. Escolho-vos para governar minha alma e ensinar-me a vida interior, a vida oculta com Jesus, Maria e vós. Acima de tudo, quero imitar o humilde silêncio com que envolveste Jesus e Maria. Para mim, tudo repousa nisto, a negação como nosso Senhor em sua vida oculta, fazendo com que o mundo se esqueça de mim pelo meu silêncio e minha prática da virtude. Consagro minha voz como meu guia e modelo em todos os meus deveres, de modo que eu possa aprender a cumpri-los com mansidão e humildade, com mansidão para com os meus irmãos, meu próximo e todos aqueles com quem entre em contato, com humildade para comigo mesmo e simplicidade diante de Deus. Escolho-vos, bom Santo, como meu conselheiro, meu confidente, meu protetor contra todas as minhas dificuldades e provações. Não vos peço ser poupado de cruzes e sofrimentos, mas tão somente do amor próprio, capaz de arrancar-lhes o valor e tornar-me vaidoso. Escolho-vos como meu protetor. Sede meu Pai, como sois o Pai da Sagrada Família de Nazaré. Sede meu guia, meu defensor. Não vos peço bens temporais, grandezas ou poder. Peço-vos apenas que eu sirva com fidelidade e devoção ao meu Divino Rei. Devo vos honrar, amar e servir junto a Maria, minha mãe, e nunca separar o nome dela do vosso. Ó Jesus, dai-me José como pai, como me deixes Maria como mãe. Enchei-me de devoção, confiança e amor filial. Ouvi-me em oração, sei que o fareis. Já me sinto mais devoto, mais cheio de esperança. E confiança no bom São José, vosso Pai adotivo e meu Pai espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.